A gente nunca ganhou pra você uma Blue Fosfor, Brokezada? Vamos tentar, então. O Broke ganhou o sorteio dos beats de ontem. Vamos lá, Brokezada. Cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Vou depositar duzentão. Duzentos dólares vai virar duzentos e sessenta. E vamos pra cima dessa Blue Fosfor. Não sei se vai dar bom. O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de cem mil reais em skins sorteadas para dezesseis vencedores diferentes. Uma M4x4 Hal Float 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Se ele quer uma M4-1S Blue Fosfor, vamos tentar ganhar para ele. Essa Blue Fosfor está custando setecentos dólares. Vamos esquipar uns Red, né? Um. 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 25. Nossa, eu estou com medo de dar green, velho. A gente perdeu a oportunidade, só que ao mesmo tempo... Até 30, 7, 28. Ai, chat. Ai, chat. Como assim até 30, chat? Ai, eu estava sentindo algo. Agora vai ter que ser sem skip Red, mano. Não, bota para atorar agora. O que? Bora, até 250. Proveble alto em skin bosta. Não, não fala assim também, não. Não é skin bosta, não. O lagalil tem seu valor. Não, não, não. O que? Não, guys. Aí nós vai direto. O bagulho vai estar chato, tá ligado? Tem que ter o skip Red, mano. Tem que ter o skip Red, mano. Você já fez muito skip Red? Não, não fiz, não. Deu green. Você já podia ter pego 3 Blue Fosfor só. Ah, mas como é que eu ia saber, my friend? Mais uma só. Fô nela, foda-se. Ai. Só queria acertar o timing perfeito. Né? Ai. Se a gente tivesse ido direto, a gente teria saldo para pegar. Teria, teria. Estou tentando criar um argumento aqui. E, mano, eu ia esquipar só 25. Eu já ia nela. Só que aí eu li no chat, vai 30. Tá bom, não estou tirando o meu da reta. Mas eu ia, tipo, eu ia parar, tá ligado? Mas eu fui manipulado. Fui manipulado, velho. Nossa, velho. Pior que a gente ganhou 3 skins com essa porcentagem. 3. Se fosse na Saulo Mini, mano, se fosse na Saulo Mini, eu acho que teria pago só uma vez só. Aquele 998 seria uma skin de 100 dólares. Porque os provébiles foram bons, mas não foram aqueles provébiles insano, não. Foi, se eu não me engano, um 994, 995 e 998. Será que se eu chamar a Anastasia no suporte e falar que eu errei a skin que eu arrisquei, ela não paga essa Blue Fósforo? Tipo, ô, Anastasia, eu sei que deu green aqui numa skin de 10 dólares, mas eu queria ter ido na de 800 dólares. Não tem como pagar, não? Humilde. Mano, aqui eu estou no dream dessa M4 aqui, só que já sem muita fé, tá ligado? Mas pegou 3 provébiles insano. Já não estou mais com tanta fé. Pior que eu ia ser um puta de um gênio, né, velho? Eu ia ter skipado 25. Ai, vocês iam tudo digitar, sabe muito, sabe muito. Gênio, gênio, gênio pra otário agora, né? Foi aqui, pô, nós íamos pegar esse provébile aqui na terceira tentativa. Chorinho. É, salpia que legal, os outros memes. Bem legal essa album. Foda, mas... Tá, tá legal, tá legal. Não vamos reclamar, 300 dólares, porra. Vou pegar essa paracordia aqui, vai vir Blue Jam, fica, velho. Foi, 330 dólares, velho. Tá ruim? Tá nunca. Ó, 8 dólar virou 16. Legal, legal, mano. Saiu bem. Saiu bem pra caralho. Ah, aí sim, broquisada. Parabéns. Foi bom, velho. A gente depositou 350 dólar pra ele. Se pá que a gente saiu com mais de 350 dólar, considerando todas as skins. Vamos ver a faca dele lá dentro do jogo. É, não veio daquele jeitão que a gente queria, mas tá legal. Ainda falta chegar o quê pro broquisada? A desert já chegou. Falta chegar só essa skin aqui de 10 dólares. Já dá pra gente ter uma noção de tudo que a gente ganhou pra ele aqui. Essa galil vale 70 reais. Essa daqui vale 62. Essa daqui, 82. Nossa, o Spineonor subiu o preço pra 82 reais a FT. Ela sempre foi cara. Tô fazendo confusão, então. Tá, olha, é o dólar que subiu. Mas aí o dólar sobe e faz a conversão aqui no gráfico da Steam também, Smurfão? Hum, entendi. Pô, então é por isso que, tipo, eu falo pra vocês às vezes que antigamente uma faca era, sei lá, 100 reais. Um exemplo só. Aí eu entro no gráfico, tá lá, 200. É porque ele converteu no dólar na época, que era, tipo, 3 reais. Agora tá 5 e lá, vai cacetada. Então o gráfico é em dólar e converte pro dólar atual. Acho que é isso, ou não, sei lá. Mano, errei o timing. Não deu bom e mesmo assim deu bom. Broquisada saiu com 2.217 reais. 406 dólares com depósito total de 350. 200 mais o chorinho. A Spirit salvou. Parabéns, Broquisada. Caixa Spirit pagou super bem. Veio um Proveble 998. Ele pagou a estileto. Um pouquinho mais pagaria a Guts. Um dia nós ainda vai estourar isso daqui, ó. Um dia. 998 era flip? Na Saulo Mini. Não lembro qual que foi depois do 8, mas ou essa daqui ou essa daqui. Pra estourar no norte mesmo, vale mais a pena a Saulo Mini, tá ligado? A Spirit é aquele negócio, né? Você nunca vai sair sem nada. Na Saulo Mini você pode sair sem nada. A Spirit é aquela caixa mais conservadora, digamos assim. E, porra, tem a chance de você sair good sem pegar Proveble extraordinário. Broquisada, parabéns, meu querido. Espero que você tenha gostado. A gente não conseguiu a Blue Fósforo que você queria, mas a gente conseguiu sair super bem. Demos um comeback parecido, inclusive, com o comeback que a Faze fez hoje pra cima da Likewood. Nós estava 170 dólar negativo. Do nada, pum, 60 dólar positivo. E ccsgol.net, esse é cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Chama no Profit, broquisada, sabe?